Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje o vídeo é a parte 2 de um vídeo que eu trouxe aqui pra vocês esses dias pra trás e vocês gostaram bastante Eu só tô trazendo essa parte 2 porque vocês deixaram bastante like E o vídeo basicamente é seguindo o carro da frente até ele parar, parte 2 Exatamente galera, nós hoje vamos, eu e Natália né, obviamente, que tá aqui comigo Nós vamos entrar no carro, ir para a rua e vamos selecionar um carro aleatório O carro que a gente selecionar a gente vai ter que seguir ele até ele parar, até o destino final dele Entendeu? Então pode ser que a gente escolha um carro e ele pare muito rápido né Ele esteja perto do destino final e já para de uma vez E aí pode ser que a gente escolha outro carro na hora e comece a seguir outro carro Porque também senão o vídeo fica muito pequeno Porém pode ser também que a gente pegue um carro e ele esteja viajando Se ele estiver viajando amor, a gente vai viajar junto com ele Imagina a pessoa tá indo pra uma cidadezinha longe daqui Imagina se ele tá indo, sei lá, a gente mora em Minas Gerais Imagina se ele tá indo pro Rio de Janeiro, do nada, daqui até lá São 7 ou 8 horas de viagem e a gente vai ter que ir atrás, entendeu? Então é o seguinte, o vídeo basicamente é isso A gente vai ter que seguir o carro da frente até ele parar Antes da gente começar a perseguir um carro Eu já queria pedir pra vocês deixarem bastante like Porque eu só tô trazendo essa parte 2 Porque vocês deixaram bastante like na parte 1 Então deixa bastante like na parte 2 que eu trago a parte 3 Eu acho que deu pra vocês entenderem né Deixa bastante like que eu trago a parte 3 desse vídeo E se inscreve no canal também pra você não perder nada que eu posto aqui pra vocês Tá? Tem muito vídeo legal, eu posto vídeo todos os dias Sem exceção pra vocês Então se inscreve no canal pra você não perder nada E se você perdeu, faça uma maratona Brenna Mariana É só entrar aí no canal, descer um pouquinho, dar uma olhada nos vídeos Que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, fechou? O canal da Natália também ó, tá aí na descrição tá? Só pra avisar Ela tem um canal e inclusive ela faz muita trollagem comigo e eu não gosto Só queria deixar isso claro Entra lá e olha também essas trollagens que ela faz comigo Enfim, vamos então meu amor? Ah meu bem, tô um pouco nervoso Eu também, mas ó A gente vai entrar no carro, vai começar a andar A gente vai ir um pouquinho mais longe Porque a gente quer selecionar um carro que esteja mais próximo da região central, entendeu? Encontrando esse carro a gente já começa a perseguir ele Então bora começar esse vídeo então Galera é o seguinte, já estamos na rua E chegou o momento da gente procurar um carro A gente vai rodar um pouquinho, dar uma andada Chegar num lugar um pouco mais movimentado E aí a gente escolhe Eu vou deixar você escolher, tá amor? Eu? De novo, você escolheu da última vez Acabou até que foi legal A gente foi parar em outra cidade Então agora vou deixar você escolher de novo Fechou? Fechou Então vamos só esperar mais um pouquinho E aí quando você quiser escolher um carro Você pode ligar a câmera e já pode escolher Tá bom? Tá bom Quero escolher um carro agora Já? Já que a gente parou nesse sinal Acho que pode ser esse carro aqui na frente O que você acha? Esse carro? Vai, 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 vai Vai, amor Vai, amor Segue ele Calma, eu não tava nem preparado Vai, vai, meu bem Deixa eu te falar Esse carro, você viu que ele tá com um negócio de bicicleta no teto? Aham Se ele tá com um negócio de bicicleta no teto Provavelmente ele pode estar viajando pra algum lugar no interior pra andar de bicicleta Você vê que ele não tá com bicicleta Não tá com bicicleta Ai, meu Deus Você tem certeza que é esse? Sim, tem Corre que deu seta Deu seta Tá, então já começamos Ai, meu Deus do céu Já começamos Agora nós vamos seguir ele até ele parar Você escolheu É esse, então Meu Deus Já tá indo mais rápido Caraca, gente Tô muito animada pra seguir esse carro De verdade Esse foi mais emocionante, hein A escolha É, foi emocionante a escolha Porque foi do nada De uma hora pra outra Eu não tava nem esperando que isso acontecesse E anda logo Porque ele já tá bem lá na frente, tá? Vambora, galera Gente, vocês estão curiosos pra saber onde que esse carro vai parar? Comentem aqui embaixo Vamos fazer uma brincadeira, meu bem? A galera vai comentar onde que eles acham que esse carro vai parar No drive-thru, no posto O primeiro lugar que ele vai ir Se ele vai passar em algum lugar, não sei Comentem aí embaixo O que que você acha? Eu acho que ele vai parar no posto de gasolina Posto de gasolina? É porque posto de gasolina, querendo ou não Todo carro precisa abastecer uma hora Então eu chuto que esse aí já deve estar acabando a gasolina E vai parar pra colocar gasolina de novo Eu chuto, galera, que vai parar em uma farmácia Eu pararia em uma farmácia Farmácia? Do nada? Sim, eu adoro farmácia As farmácias vendem muitas coisas interessantes Você adora? Pode ser que o cara não adore Não, sim, mas eu acho farmácia Inclusive ele tá entrando bastante pro... Tá dentro de bairros aqui, né? Pois é, eu não tô entendendo esse caminho que ele tá fazendo Sabe por quê? Como a gente mora aqui na cidade A gente sabe alguns caminhos padrões, né? Caminhos que todo mundo pega pra ir pra qualquer lugar Esse caminho que ele tá fazendo Ele tá meio que voltando pro bairro que ele tinha saído Sim Olha isso, a rua aqui Caraca É toda fechada Você acha que ele vai virar pra aqui? Eu acho que ele vai reto Vai reto? Eu acho que é reto Inclusive nem pode virar direito É, não pode Meu Deus, eu nunca passei... Olha esse aqui, olha esse lugar Eu também nunca passei por aqui Ele criou minha vida E eu moro nessa cidade desde quando eu nasci É bem diferente esse bairro, né? O legal de seguir pessoas aleatórias assim É porque a gente começa a conhecer a cidade De dentro do carro Sem precisar sair do carro Sim Vamos ver, ele tá só indo reto, velho Ele não virou rua nenhuma até agora Quer dizer, no início ele tava virando ruas Mas depois que ele pegou uma certa rua Ele só tá indo reto, você percebeu? Sim, e agora ele tá tipo... Reto Virou pra direita Deu uma certa Deu uma certa pra direita Então ele vai virar pra direita Vamos também, né? Bora Mas é o quê? Vamos atrás Gente, olha ali Ele passou Ai, paramos no sinal de novo Ficamos presos no sinal de novo E ele tá lá na frente, ó Ele tá bem ali Tem o sinal ali Beleza, o sinal fechou Ai, meu Deus do céu Abre o sinal, por favor Não posso perder ele de vista Tá, fica olhando, amor Fica olhando Porque se ele virar em algum lugar A gente tem que ver Abriu Abriu Ai, ele passou no outro E o sinal fechou de novo Meu Deus do céu, amor A gente precisa achar ele Não Ele parou ali de novo, ó Ele ficou preso ali de novo, ó Caraca Ele tá ali na frente Eu tô vendo a parte de cima do carro dele Tá vendo? Eu também tô vendo aqui, ó A parte de cima? Sim Tá, beleza Abriu, abriu, abriu Vamos, vamos, vamos Agora a gente vai alcançar ele Será? Eu tô vendo o carro Ele tá ali, ó Tá, talvez a gente alcance ele mesmo Boa, boa, boa Saíram todos Saíram todos da frente E agora chegamos atrás dele Caraca, amor Que emocionante A gente foi muito bom A gente conseguiu perder ele de vista de novo E alcançar ele de novo de vista Virou a direita Tá virando a direita Vai virar a direita Vai virar a direita Nós também vamos virar a direita Onde será que ele tá indo agora? Ele já rodou a cidade inteira Ai Ai Essa rua tá meio esburacada, né? Sim Não sei Que estranho Eu nunca vi esse carro na minha vida Tem muito lugar que eu nunca passei aqui na cidade E olha que eu moro aqui desde quando eu nasci É bem diferente esses lugares também É, é, é Vai virar a direita Vai virar a direita Beleza Entrei também a direita Entrei a direita Vamos manter uma certa distância, né? A gente tava chegando muito perto, amor Agora dá pra ser mais tranquilo Mas é porque eu tô com medo de perder ele de vista de novo Aí eu não tô querendo ficar tão distante assim Porque também não precisa ficar tão distante É exagero Tem que ficar numa distância considerável Pera, tá parando? Parou Parou o carro Vou parar aqui atrás Caraca, amor Eu vou estacionar aqui Fingir que eu vou parar o carro aqui E que eu já ia parar o carro aqui de qualquer jeito Eu não sei porque aqui ele parou, não Engraçado que ele não parou normal E será que? Ele parou de um jeito estranho Eu não tô entendendo Bem bizarro Eu não tô entendendo E ele... Ué? Pera, continua andando Continua andando Onde ele tá indo? Ele parou por quê? Caraca Eu achei que esse era o destino final dele E a gente tinha acabado ouvindo Parou de novo Parou de novo Amor, cria uma certa distância Que você não sabe por que ele tá parando Ai meu Deus Amor Desceu Meu Deus do céu Tá vindo em nossa direção Tá vindo Tá vindo, tá vindo Ai, vamos virar o carro Vamos virar o carro Amor Ah Ah Tô correndo Meu Deus Meu Deus Caraca Caraca amor Amor Isso foi uma... Foi uma vinda Vamos embora Parece uma mulher E ela... Caraca Vamos virar a esquerda Parece uma mulher Meu Deus Vamos embora Caraca Amor Eu não entendi nada Essa foi a coisa mais... Emocionante Bizarra Calma Vamos embora Vamos embora Agora a gente tem que correr Ai Essa rua é muito esburacada Calma Vamos estacionar aqui Eu acho que não tá mais Correndo atrás da gente Você entendeu alguma coisa? Não Eu acho que Ela falou Viu que não ia ter jeito E falou Vamos Vou pra cima deles Amor Ela veio atrás da gente Caraca Amor Ela parou o carro Viu que a gente tava seguindo E começou a vir atrás do carro Ai meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Caraca Amor Vou abrir os vidros Eu tô até com calor agora Meu Deus Ah Que... Que sensação péssima essa que eu senti agora E ela bateu no vidro Você viu? Ainda bem que o vidro tava fechado Ela tentou, sei lá Ver quem que a gente era Caraca Caraca Conseguimos Conseguimos, né? Mas meio... Ai meu Deus E aquele foi o destino final dela É, foi o destino final dela Pra perseguir a gente Na verdade a gente perseguiu ela É Ó, galera É o seguinte Eu considero que o vídeo deu certo Eu espero que vocês tenham gostado Porque foi emocionante Fala sério Foi Fala o seguinte galera Se vocês gostaram desse vídeo E querem que eu faça a parte 3 Deixa bastante like de novo Porque eu quero sentir essa emoção novamente Por favor Foi muito engraçado Mano Caraca, esse foi muito bom Foi muito bizarro Ó Deixa o like Se inscreve no canal E amor Vamos voltar pra casa Vamos Eu acho que a gente tá precisando É voltar pra casa agora E refletir sobre o que aconteceu Vambora Galera, tchau Vambora 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 Vambora